Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta. Gente, vamos comentar aí, né? É, vamos comentar, resenhar aí a canal da Camille Mota. Mas, precisamente, vamos comentar aí sobre o seu Camilão. Ei, Camilo! Ei, Daniel Camilo! É, homem, tá complicado, né? Em vez do homem parar, que tá feio, não, o homem não para. Porque ele tá o quê? Tá achando que tá bonito, né? Que tá bonito na fita. Vamos embora lá! Gente, o que eu vim falar com vocês? É porque tá engasgando aqui, eu não sei o que é, seria veneno? O povo me chama tanto de cobra, né? Que eu tô quase acreditando, que eu engulo às vezes, assim, parece algo assim... Ao meu paladar, até doce. Será que eu sou realmente uma cobra? Não sei. Mas vamos falar aí dos títulos apelativos de Camilão, né? Lá nos vídeos de quem? Da Camille Mota. Gente, eu tô impressionada, impactada. Por quê? Olha só. Teve um vídeo aí, gente, que ele colocou lá que ele tava se escondendo de raio, de onça. Procurando abrigo, porque tava chovendo, né? E procurando abrigo. Aí tem questão de onça no meio, tem questão de não sei o quê. Sabe o que eu parei e pensei? Falei, escuta, se ele tá ali caçando abrigo. O cara mora na fazenda com a família, né? E a galinha quer botar aqui dentro e ela não quer deixar eu gravar. Tá difícil, mas vamos tentar agora. E aí, o que acontece? O cara põe aquele título apelativo. Ele mora ali e ele vai procurar abrigar aonde? Gente, me explica. Aonde que ele vai procurar abrigo? No meio do mato? No meio da chuva? Do temporal? Ele tá se escondendo de raios, de onça, de tatu, de tiú, de jiboia e tudo mais, gente. Sabe? É tanto título apelativo que não dá. O último agora que ele postou aí, né? Falando lá do boi e colocou no título. Será que foi cobra? Gente, dos cachorros dele, ele colocou a mesma coisa, né? Agora do boi. Aí vem... Não dá pra entender. Aí eu pergunto pra vocês. Ó, presta atenção. Eu moro na fazenda com meu marido já há cinco anos, né? O meu marido mora na roça desde os sete. Então, ele conhece muito bem o que é roça e como funciona tanto os animais silvestres e os domésticos, né? Sabe de tudo, né? Então, o que que acontece, gente? O seu Camilo, sendo um agro, né? Uma pessoa formada, segundo ele, não vai saber quando uma cobra pica um cavalo, quando uma cobra pica um boi, né? Aí ele joga a dúvida para os inscritos e diz... Será que... Sabe? Aí faz aquele vídeo, assim, sem nada a ver, mostrando a roça lá, Fazendo as coisas tudo, andando atrás do boi, caçando boi, para ver se o boi estava vivo... Gente, ele não conhece um antiofíbico? Ele não conhece? Ele não sabe? Será que ele não compra essa medicação para deixar lá na casa dele? Se caso uma cobra picar um animal, ele aplicar essa medicação? Ele não conhece isso? Ele não sabe que existe? Aí, tipo assim... Ai, eu não sei se foi cobra... Será que foi? Porque a perna do boi está dura... E que... Né? Naquela... Pouca vergonha... Porque isso é pouca vergonha... E a pessoa não fala assim... Não, eu vou lhe pegar um antiofíbico porque eu não sei o que foi e vou aplicar no animal... Embora ele saiba... Ele sabe... Ele sabe... Se o boi enroscou no arame... Porque aquilo ali... Estava nítido... Claro... Que o boi enroscou no arame... Tá? Não foi picada de cobra... O boi, gente... Boi, vaca... Geralmente... Eles ficam pendurados na cerca... Por quê? Porque quer pular cerca... Quer vazar... A gente fala vazar cerca, né? Mas quer pular a cerca... Fica pendurado... Se a gente não for lá socorrer... Eles... Vem a óbito... Né? Morrem... É... Às vezes eles engancham... Fica enganchado... Em arame... Se a gente não for lá... Acudir... Né? É... Pode quebrar a perna... Pode cortar ali... A perna... Tem sérios riscos... É... Vários fatores aí... Mas... O camilão não entende... Né? Uma pessoa que vive na roça... Uma pessoa que se diz... Agro... Não vai entender dos animais que cria... Né? Outra coisa que a galera me pergunta muito... É o quê? Sobre o gado que ele cria ali... Porque ele vive comprando carne... Né, gente? Aí tem gente que fala assim... Bom... Ele podia deixar um boi... Ou uma vaca daquela... Né? Para consumo dele... Em vez de ficar comprando várias... É... Ficar comprando em açougue ou supermercado... É... Gente... Tem... Tem pessoas aí que tem vários tipos de pensamento... Né? Tem gente que prefere engordar o boi... Vender e ficar comprando os quilinhos no mercado... Eu prefiro comprar e colocar no meu frizz... Porque eu acho muito mais caro... Eu acho... Eu particularmente... Acho muito mais caro comprar no mercado... Ou no açougue... Do que meu marido ir ali... Escolher um boi ou uma vaca... Né? Que ele sabe... Que... Que tá sadio... Que não tem nenhum tipo de problema... Que a gente pode consumir com tranquilidade... Do que ir no supermercado... Pagar muito mais caro... Porque a gente comprando o boi... É... Ou a vaca... Né? No pasto... Sai mais barato... Sai mais em conta... E a gente tem certeza daquilo que tá consumindo... O seu Camilo... De repente... Ele prefere... Né? Pegar o dinheiro ali... No monte do boi... Né? É... E comprar os quilinhos no mercado... Vai saber... Cada cabeça... Um pensamento... Né? Agora que... Esses títulos do seu Camilo... Tá... Tá feio? Tá feio... Tá feio... Por uma pessoa que mora na roça... E não sabe o que que tá acontecendo com os seus animais... Nem de estimação... Nem com o que tá lá no pasto... Fica difícil... Fica... Aí ele pode... Pegar as coisinhas dele e voltar pra cidade... Pode... Né? Porque é feita demais... Não sabe quando o boi engancha numa cerca... Num arame... Não sabe se foi cobra... Se não foi... E aí fica aquele negócio... Será que foi? E no final do vídeo... A galera tá ali esperando... Ficou dito pelo mundito... O dito pelo mundito... Porque... Né? Até... Nem o povo fica sabendo o que... Que realmente aconteceu... Com o animal... É isso aí meu povo... Pra mim tá feio... Feio... Passado da conta... Né? Essa história do seu Camilão aí... Beijo no coração de vocês... Fiquem com Deus... Até o próximo vídeo... Tchau...